A luta vai ser pela segunda, Festival Olímpico, por dentro e Bruna, por fora, lutam pela segunda, firme e fácil, Intuition, cruzam a faixa final, Intuition, depois Festival Olímpico, Bruna, Safari, Diamond, Lavrador, Vladimir Ruge, por último, Dates Now, penúltimo, Dates Now, por último, Girador, o resultado do primeiro páreo, que acaba de ser disputado no hipódromo da Gávea, anunciando a facílima e vitória para a quarta, Intuition, se lavou, JC Sampaio, Estude, Asa Branca, Recife.